Sem querer, sem chorar, sem cessa, sem parar, sem vacilar Sem querer, sem chorar Eu preciso de você, você, eu preciso de mim Nós precisamos de tudo até o fim Sem cessa, sem parar, sem vacilar Sem querer, sem chorar, sem cessa, sem parar, sem vacilar Sem querer, sem chorar Sem cessa, sem parar, sem vacilar Sem querer, sem vacilar Sem querer, sem cessa, sem parar, sem vacilar Sem querer, sem vacilar Eu preciso de você, você, eu preciso de mim Nós precisamos de Cristo até o fim Sem cessa, sem parar, sem vacilar Sem querer, sem chorar Sem cessa, sem parar, sem vacilar Sem querer, sem vacilar Sem querer, sem vacilar